Estamos de volta e você sabia que pode participar conosco também pelo nosso WhatsApp? Mande a sua mensagem, sua foto, seu vídeo pelo 981 16 35 29. Enquanto você manda aí a sua mensagem, eu vou te dando esse recado. Agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. E claro que estamos falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Olha só, cada flop, eu vou pegar aqui para você, viu? Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções. Olha só aqui, cada flop tem 12 sachês. Cada sachezinho desse aqui são 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores que você pode variar e pode repetir. 12 horas e 26 minutinhos. Rapidamente a gente vai trazer para você o resultado da promoção. Coloca a foto da ganhadora da Marta aí. A Marta Ribeiro, do Colônia Antônia Leixo, foi a ganhadora e ela está preparando um super peixe. Levou o fogão para casa, viu Marta? Vem buscar teu prêmio amanhã aqui no programa da comunidade. E você pode continuar participando, mandando a sua foto para o telefone do nosso WhatsApp aqui. Exclusive para a promoção Sazon, porque essa semana tem mais um kit Sazon. Olha o telefone que está aí na tela para você. É 993 29 60 85. Não perca tempo não. E por falar em peixe, vem aqui comigo rapidinho, Carlinhos. 12 horas e 26 a gente vai trazer informações para você que está aí do outro lado. A Secretaria de Produção Rural está disponibilizando pelo menos 500 toneladas de peixe mais barato. Para você manter a tradição de comer o peixe aí na sexta-feira, viu? Vamos lá os preços que você vai acompanhar aí. Olha só, o tambaqui está R$ 5,50. Cadê? Tem o valor ou não? R$ 5,50. R$ 5,50 o quê? O quilo é, Ivan? Vai dizendo para mim, o tambaqui sem espinha, presta atenção, esse tambaqui com espinha é de R$ 5,50 a R$ 10. Sem espinha é de R$ 13 a R$ 16. E o tambaqui curumim, que é o pequenininho, R$ 10,50 são os preços do CEPROR, tá? Pirarucu, de R$ 7 a R$ 25 o quilo. Aí tem aquele pescado lá especial e tal, vai lá e faz a pechincha em vários pontos da cidade. Agora, deixa eu trazer informações para você também da Secretaria Municipal de Assistência Social, que vai distribuir 50 toneladas de alimentos. 50 toneladas. Estão distribuindo desde o dia 29. Amanhã e depois vai continuar a distribuição. É um quilo e meio por família. E a família precisa se inscrever no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social. Tem que levar o número de identificação social, viu, minha gente? Indistribuído também em várias zonas da cidade. Aí pelo menos 30 mil famílias serão atendidas. Um quilo e meio para cada família. Tá aí dado o recado, não tem por que comer carne na sexta-feira e nem ficar só de latinha de atum, não, hein? 12h27 pra você que tá aí do outro lado. Uma ótima tarde. Amanhã a gente tá de volta junto com o Maral Augusto aqui, viu? Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho